olá vamos voar imagens aéreas túnel de itaguatinga rei pelé drone filma obras dois três meia agora temos temos pino de concreto na faixa de pedestre assista até o final para ver como é isso já gostou inscreva-se nos cantos superiores no final do vídeo tem cards com vídeos interessantes se você é novo no canal ou antigo no canal confere se está inscrito se não inscreva-se e ideia aquele like por isso vai fazer com que o youtube indique nossos vídeos para mais espectadores e estamos aqui no jardim na passagem que pessoa criou aí de pedestre ao lado do posto neném aonde tinha dança de salão aqui temos o túnel sul à direita o túnel norte à esquerda e esse aqui é e ptg e esse é o viaduto do pistão sul e pistão norte olha o único e educacional aí que aqui era um cursinho que virou colégio indo aqui na e ptg à direita temos águas claras à esquerda temos vicente pires e seguindo esse caminho a gente vai para o guará para o pacway vai para a setor grandeira vai para a epia vai para epig vai para autogonal sudoeste e plano piloto e virar direita vai para bandeirante também essa aqui economia península aqui está o pistão sul olha lá buguequinha no posto melhor melhor e ali taguatinga shopping lá o fundo e essa área verde aqui que amarelada aí era antiga usina de concreto agora é um campão verde e esse aqui é setor hoteleiro de taguatinga então tem esse rádio uma coisa abandonada e até do único educacional e aqui temos posto neném com essas placas de energia olha só lá em cima aqui tem um big box correio telégrafo raízeiro aí na uma Kombi e tem casa de carne aqui esse aqui é o pistão norte olha subestação bem ali tá água parque mais ao fundo e olha ali está a vinda das palmeiras já voltou comer antes e aqui o acesso de pavimento de concreto nos os ônibus nessa faixa central à direita túnel norte à esquerda túnel sul olha novidade nesse cantinho marrom aí ó vai ter concreto será comente abaixo na descrição e aqui está o jardim que não é onde nós decoramos olha posto cheio aí ó nosso mcdonald aqui está a total energy outro posto de gasolina aí olha pino de concreto comente abaixo na descrição para que serve esse pino de concreto será que eles pensam que pessoal vai passar de carro aí fazer um miau um gato de sua opinião é eu achei interessante esse pino de concreto aí é dá para ver que as calçadas aqui nas proximidades do boulevard só faltam aquela área lá perto de estacionamento do único educacional e do neném então provavelmente vamos vai virar uma calçada definido por alguma coisa aí agora é interessante a máquina e banheiro químico é só e pessoal do concretagem mas e essa ciclovia é os pino de concreto tá tudo bem né nunca vi nenhum carro fazer isso mas tudo é possível infelizmente aqui monumento rei pelé que ontem as placas dos colaboradores tem pessoas que ajudaram nessa obra aí tá além de pichado tem uns papel colado por aí vamos torcer aqui pessoal faz a limpeza e os pininhos são bonitinho né só que só dá para passar bicicleta né mas a ideia é pessoal não passar de carro será que até hoje a registrar uma coisa assim é uma faixa de pé 10 mais cuspinhos os cotoquinho para carro não entrar eu realmente até hoje não nunca vi não mas prevenção e prevenção né e aqui ó tem um uma área aqui de brita aqui em frente o bradesco não sei se vai ter uma novidade né e mais pino de concreto e novidade está aqui à direita ó quer ver olha os tapumes da reforma do praça do relógio aqui mas engraçado que a saída do estação do metrô tá normal da pume é só aqui de em l aqui no cantinho é comente a descrição se é isso mesmo bom será revitalizado aqui praça do relógio também consertado e o relógio da praça do relógio mas como não fecharam completamente tapume ainda né vamos aguardar para ver não deixe de assistir outros vídeos nossos como obra da avenida e o prates essa semana teve escavações e colocação das manilhas em frente ao comércio e também algumas obras do avenida comercial em direção a pistão norte e lembrando que os tapumes agora chegou bem próximo a academia da polícia militar riacho fundo um o o riacho fundo um por exemplo já fizeram as escavações invertidas aqui é o comercial 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 norte aí estela mares administração de itaguatinga santuário nosso de perpétuo socorro e aqui praça do relógio aonde será revitalizado e essas coqueiros palmeiras palmeiras já estão verdinho e aqui é o comercial sul alameda shopping brasil polielli é o riacho fundo um estão fazendo escavações das trincheiras e também jateando os tarudes as são as paredes laterais da da estrutura né do viaduto via estrutural tem novidade a defesa metálica voltando do plano piloto em direção a itaguatinga já chegou 400 metros após o viaduto do cia em direção à cidade do automóvel olha aqui mas pino de concreto nas faixa de pedestre é terceiro acesso de água escala tá no tranquilo é a SPM estão fazendo gabiões na vila telebrasília ontem a lagoa de retenção e também começando tirar os asfaltos antigos no pista do meio em frente complexo polícia federal para poder fazer a pista rígido né que será dos ônibus aí é viaduto do nova epig octogonal e SPM será interditado agora dia 17 de abril que vai do sentido da epig para IPTG porque vão completar a concretar das duas vias essa aqui é o sandu aí é sandu sul aqui temos sandu norte que chega até lá no obra do avenida helio pratos em frente à delegacia da polícia civil ali temos parque do cortado aonde ficar duas lagoas de retenção da obra do avenida helio pratos e aqui temos o centro administrativo que não foi para frente e abaixo temos complexo querebara onde tem outlet de calçada em São Paulo loja de automóvel que já fechou açaí e hamburgueria e aqui é a famosa três faixa que viram duas faixas que viram uma e mais aqui na frente próximo ao córrego do cortado temos a obra da lagoa de retenção com suas escavações mais firme forte porém devagar então é viaduto noroeste fizeram remanejamento porém tá ficou devagar de repente de novo né tá esperando fazer a estrutura de concreto dos viadutos e também escavações das trincheiras e deu uma parada de novo as obras que ficam mais devagar são do noroeste do riacho fundo 1 e no jardim botânico é então no noroeste tá viaduto do sobradinho df 440 normal e tapão parque foi entregue mais um condomínio e teremos novidade o dia 20 de abril segundo informações do gdf a inauguração completa do viaduto tá bom para no ar montou você que é com para que aconteça e viaduto já de botão com fazendo escavações das trincheiras e também concretando também as laterais com os pilares essas são as obras que estamos acompanhando aqui no df e se você é novo no canal ou antigo no canal confere se está inscrito não inscreva-se e dê aquele like e você sabia que mais de 50% dos espectadores não são inscritos então vamos ajudar o canal crescer inscreva-se e dê aquele like e também faça os seus comentários e também compartilhe na sua rede social pois vai fazer com que o youtube indique nossos vídeos vão ver espectadores e aqui novamente em cima dos das paradas de ônibus aí que pessoal reclama que quando chove ou quando venta né protege quase nada agora ainda bem que está chovendo né que aqui tá tudo verdinho por aqui agora os pés de p e outras árvores de raiz de baixa profundidade vai demorar uns três a cinco anos para crescer por aí né mas vamos aguardar vai dar certo bom então continue assistindo esses nossos vídeos aéreos do acompanhamento de obra aqui no df obrigado por assistir nosso vídeo gratidão e até o próximo vídeo